A sétima trombeta, prepare-se! Graça e paz, queridos irmãos e irmãs! Hoje vamos explorar o poderoso tema da sétima trombeta do Apocalipse, uma mensagem que nos revela eventos impactantes e decisivos para a humanidade. O apóstolo João nos deixou um registro profundo do que ele viu em visão. Quando o sétimo anjo tocou sua trombeta, ouviram-se grandes vozes no céu, declarando que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Esta é a essência da mensagem que vamos explorar. Os vinte e quatro anciãos que estavam diante de Deus, assentados em seus tronos, prostraram-se e adoraram ao Senhor, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Esse momento marca o início do julgamento e da recompensa divina. As nações se enfureceram, mas a ira de Deus chegou. O tempo de julgar os mortos e de recompensar os servos, os profetas e todos aqueles que temem o seu nome também chegou. Após o soar da sétima trombeta, o santuário de Deus no céu foi aberto, revelando a arca da aliança. Relâmpagos, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo aconteceram. Esses eventos são sinais poderosos do que está por vir. O som dessa trombeta não é apenas um anúncio, mas o marco da chegada do reino de Deus à Terra, o cumprimento das promessas e profecias ao longo de toda a Bíblia. A trombeta final, também chamada de Terceiro Ai, é um dos eventos mais aguardados e temidos da história humana. O estabelecimento do reino de Deus é o clímax das promessas feitas desde o início. Na visão do profeta Daniel, o sonho de Nabucodonosor foi interpretado para mostrar que, no final, surgirá um reino que destruirá todos os outros e este reino permanecerá para sempre. Ele não será destruído e reinará eternamente. Daniel também teve sua própria visão. Ele viu alguém semelhante ao Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, a quem foi dado domínio, glória e um reino. Todos os povos, nações e línguas o serviriam. Seu domínio é eterno e seu reino jamais será destruído. Essas visões confirmam o que estamos aguardando, a plena manifestação do reino de Deus na Terra. Durante seu ministério terreno, Jesus também ensinou sobre o reino de Deus. Ele percorreu toda a Galiléia pregando o evangelho do reino, como está registrado em Mateus 4, 23. Após sua morte e ressurreição, Jesus passou 40 dias ensinando aos seus discípulos sobre o reino, preparando-os para a missão de proclamar essa mensagem a todas as nações. O reino de Deus sempre foi o foco do povo de Deus. Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. E Jesus nos instruiu a orar pela vinda desse reino, colocando-o como prioridade em nossas vidas. Buscar o reino e a justiça de Deus é o que deve guiar nossos passos enquanto aguardamos seu retorno. Mas o que acontece após o soar da sétima trombeta? A resposta está na adoração dos 24 anciãos que declararam que o tempo de Deus chegou. As nações se enfurecem, mas a ira de Deus está prestes a ser derramada. É também o tempo de recompensar os servos fiéis e destruir aqueles que destroem a terra. Esses eventos trazem uma profunda reflexão sobre o estado atual do mundo. As nações estão com raiva. No livro do Apocalipse, antes do toque das trombetas, sete selos são abertos. E muitos desses eventos já podem ser observados hoje. O segundo selo, representado por um cavaleiro em um cavalo vermelho, simboliza a guerra. As guerras e conflitos estão aumentando. E a profecia indica que isso continuará até a volta de Cristo. Jesus, em seu sermão profético, alertou sobre os sinais dos últimos tempos. Ele disse que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Esses conflitos são parte do cenário do fim dos tempos. E a Bíblia identifica grandes guerras que ocorrerão, especialmente no Oriente Médio, envolvendo o rei do norte e o rei do sul, como descrito em Daniel. Esses eventos culminarão no retorno glorioso de Cristo e no estabelecimento do seu reino eterno. A visão do profeta Daniel ocorreu há mais de 2.500 anos. E assim como o apóstolo João, Daniel não poderia compreender completamente a tecnologia e os arsenais bélicos dos últimos dias. Hoje, temos uma ideia melhor do que a humanidade é capaz de fazer. No entanto, não foi apenas Daniel que teve essa visão. O profeta Zacarias também relatou algo semelhante. Em Zacarias 14.2, ele diz que no fim dos tempos, todas as nações se unirão para lutar contra Jerusalém. Quando Cristo retornar, esses exércitos se voltarão para combatê-lo, mas serão rapidamente derrotados pela ira de Deus. À medida que os selos no livro do Apocalipse são abertos, o sétimo selo dá início a sete trombetas. Cada trombeta traz consigo punições conhecidas como a ira de Deus. Quando a sétima trombeta tocar, o mundo já terá enfrentado parte dessa ira, consequência dos pecados da humanidade. Durante esse período de tribulação, os verdadeiros cristãos sofrerão perseguições intensas. Assim como nos primeiros séculos, muitos seguidores de Cristo enfrentarão a morte por sua fé. Jesus advertiu que seríamos entregues por nossos próprios familiares e amigos, odiados por causa de seu nome. Mas a ira de Deus ainda não estará completa. Mesmo com todas essas punições, muitos ainda se recusarão a se arrepender e reconhecer Cristo como rei. Após o soar da sétima trombeta, as sete últimas pragas, também conhecidas como as sete taças da ira de Deus, serão derramadas. Essas pragas trarão destruição adicional sobre os ímpios e sobre a terra. O momento será de grande terror, com pessoas desmaiando de medo pelas catástrofes que estão por vir. No entanto, os cristãos devem levantar suas cabeças, pois sua redenção estará próxima, como Jesus ensinou em Lucas 21, 28. Esse será o momento do arrebatamento da igreja. Aqueles que permanecerem na terra, entretanto, não terão uma segunda chance de salvação. Durante as sete últimas pragas, a ira de Deus será completada e a humanidade ímpia enfrentará seu julgamento final. A Bíblia nos mostra que essas pragas serão a culminação da justiça divina, trazendo o fim de um ciclo de rebelião contra Deus. João também relata que com o soar da sétima trombeta, ele viu no céu um sinal, mas não o sinal de Jesus nas nuvens, e sim o dos sete anjos trazendo as últimas pragas. A partir daí, surge uma pergunta que muitos fazem. O que acontecerá com os cristãos fiéis nesse momento crucial? Vamos agora abordar essa questão. Os 24 anciãos, ao louvar a Deus após a sétima trombeta, declararam que havia chegado a hora de julgar os mortos e recompensar os fiéis. Este é um momento de grande esperança para os santos. O apóstolo Paulo nos ensina que, no momento da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão transformados. Paulo também escreve que o Senhor descerá do céu com a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Assim, sempre estaremos com o Senhor. Nos vídeos anteriores da série do Apocalipse, discutimos que estaremos presentes até o suar da sétima trombeta, mas não passaremos pelas sete taças da ira. É importante lembrar que essas taças não são destinadas ao povo de Deus, mas aos ímpios, aqueles que rejeitaram a Cristo. Muitos confundem a grande tribulação com os cálices da ira de Deus, mas são eventos distintos. Se você quer entender mais sobre esse tema, fizemos um vídeo específico sobre as sete taças e suas consequências. O link está na descrição, então não deixe de conferir depois. Agora, continuando nossa reflexão, vamos falar sobre o julgamento de Deus. Os 24 anciãos, ao louvarem a Deus, mencionaram que aqueles que destroem a terra serão destruídos. Essas são pessoas cujas ações trouxeram desolação ao mundo. Portanto, o louvor dos anciãos resume os eventos que levaram ao toque da sétima trombeta e antecipam o que está por vir, completando o plano divino. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto